O tigre salva o homem do ataque de um leopardo, pelo visto, esse homem estava acostumado a brincar com grandes felinos. Olha como parece divertido! Mas um leopardo tenta o atacar, e pra sorte desse cara, um tigre surge e impede que ele se torne o jantar daqueles animais. O mais engraçado é o tapinha que ele dá na pata do leopardo para o corrigir. Que coragem, hein? Eu não sei quem é esse rapaz, mas ele com certeza tem um anjo da guarda bem diferente. Agora você já viu quando um...